MÚSICA MÚSICA Eu achei bem legal que as pessoas riram no filme, eu acho que é um filme pra rir mesmo, não pra cair da gargalhada, mas tem um momento de humor, de rir de si próprio até. É, eu achei bem legal a sessão que as pessoas riram, que as vezes ficam constrangidas de rir, então isso eu achei legal aqui da sessão de São Paulo até agora. Acho que eu recebi comentários positivos e tal. MÚSICA Na verdade o filme eu fiz com pessoas que estudaram comigo na faculdade, com o prêmio que eu recebi de um filme anterior, mas ninguém recebeu nada e realmente foi feito com o mínimo, assim, né? De apoio, de alguém prestar algo, foi feito de um modo bem. MÚSICA 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 MÚSICA